Ura Saba Ura Subo, Ura Subo, Ye Ura Subo eh Tua senha, tua senha, tua senha Ura sowoye, ura so, ura sowoye Essu estès Sava, sava, sava Ura sowoye, ura, ura sowoye Essu estès Sava, sava Ura, ura Ura sowoye Essu est rental Muita! Muita! Libre! Muita! 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 Tchau! Desmantando! Segura! É isso aí. 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 Úério. Estou aqui. Estou aqui nessamana coloca com quemici. Estou aí. Múri uawe, 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 múri uawe Oh, Muri Boe, Muri Boe, Muri Boe, Muri Boe 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 Boe Muri Boe 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 Muri Boe Boe Muri Boe Boe Muri Boe Muri Boe Boe Muri Boe 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 Muri Boe Boe Muri Boe Boe Muri Boe 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 Muri Boe Boe Muri Boe 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 Muri Boe 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 Bo É importante que nós 있습니다 нашir Ele quer dizer que está chegando É importante que nós vemos É importante que está chegando Amém. 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 E viver em macabuganesa Amo a misericórdia Amo a misericórdia Bacicera Bacicera Abaixa batiza Amo a unibu Azatira Iguarazimitimam E viver em macabuganesa Aleluia! Bacicera 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 Barutimaiohari Bucitó E avaixa E guise E raro Dessu E abuveri Dessu Amém. 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 Amém.